A imagem é forte. Observe a moça que passa caminhando pela rua. O carro vem com tudo logo atrás. Ela percebe e tenta ir para o passeio. Primeiro o veículo invade a calçada, depois pega a lixeira. E por fim atinge o carro estacionado e também a moça. Pessoas que estavam no local não deixam o motorista fugir. Ele estava bêbado. A equipe confirmou que ele estava visivelmente embriagado. Foi conduzido até a central de fragança, de lá até o ML, onde foi confirmada a embriaguez. E o delegado efetuou o fraguete de delito do mesmo. Noite de segunda-feira, aqui no setor Belo Horizonte, em Aparecida de Goiânia. O setor fica aqui na região da GO 040. O Garavelo está para lá, o Condomínio das Esmeraldas está aqui perto também. Essa região aqui de Aparecida. O cidadão já chegou meio mamado. Chegou e parou o carro ali na distribuidora, perto do balcão ali. Desceu e pediu ali umas doses de uísque. Tomou uma dosinha. Aí pediu também uma cervejinha long neck. Tomou outra cervejinha. Mandou mais uma dosinha de uísque para dentro. Mandou mais uma long neck para dentro. E o carro dele atravessado, no meio da rua ali, perto daquela cadeira. Estava mal estacionado. E aí, o rapaz da distribuidora falou, ó, seu carro fica aí. Ele está meio atravessado na rua. A rua é estreita, é perigoso alguém bater. Ele falou, daqui a pouquinho eu vou tirar. Mais uma dozinha de uísque. Mais umas cervejinhas. Tudo isso numa baita noite de segunda-feira. E aí? Aí, passou um tempinho ali, ele resolveu tirar o carro. Ele pegou o carro. Ali, ó, onde está aquele lá, ó. O vermelho. Só que ele virou para cá. E veio. O Douglas Silipe vai vir aqui comigo? Olha cá, ó. Ele veio. Veio pela rua. E olha só as imagens. Aí, ele veio com o carro. Totalmente estabanado. A moça caminhando ali. Ele perde o controle do veículo. Sobe aqui, ó. Cadê a lixeira? Tinha uma lixeira aqui. Aqui, ó. Achei. Tinha uma lixeira bem aqui. O chão está até com o resto de lixo ali. A lixeira foi embora. O carro do pessoal da família aqui, ó. Estava estacionado bem aqui, ó. Certinho. Estacionado certinho. Ele vem com o veículo aqui. Bate. Bate no carro do pessoal aqui da casa. Atropela a moça. E o veículo vem parar aqui. Olha só a condição do carro. Douglas Silipe, vem comigo. Ó. Isso aqui não foi da batida, não. Olha a condição do capô desse carro. Vem comigo, Douglas Silipe. Vem cá. Pneu aqui, ó. Careca total. Ó. Parecendo a cabeça do Kojak. Careca total. Olha aqui. Olha aqui. O carro desmanchando. E ele também, desmanchando de bêbado, é retirado do veículo por pessoas que estavam passando por aqui. A guarda municipal, a guarda civil metropolitana aqui em Aparecida foi acionada. Mas antes disso, vou falar com o pessoal da casa. Vem cá, por favor. Você é a dona do veículo que foi atingido aqui. Meu marido. E como é que foi? Menina, eu tinha acabado de estacionar ela aqui. Só tá lá dentro, eu só escutei o barulho, a pancada e o alarme. Quando eu saí aqui, só vi a bagaceira. Arrebentou tudo. Arrebentou cá, atropelou a moça. Por pouco, ele mata as crianças que estavam aqui na porta por dois minutos. A gente olhou na câmera. Tinha crianças sentadas aqui. Meu filho e o colega dele. Estava aqui na porta. Ele ia matar. Ele ia passar por cima. Ele estava sentado bem aqui, exatamente no local que ele passou. Como que ele estava na hora que... Muito embriagado, muito mesmo. Menino do céu. O rapaz da distribuidora falou que ele bebeu quatro doses de uísque lá e mais duas latinhas de cerveja. Ele tentou tomar a chave do carro, tentou impedir ele de sair com o veículo, mas não teve jeito. Ele saiu e veio cometer atrocidade aqui. O prejuízo pra você? O prejuízo é grande, viu? Porque o cara arrebentou, de um lado do meu carro arrebentou tudo. E entortou o eixo do carro. É um veículo que vocês estão pagando ainda. Sim, pagando ainda. Vocês viram tudo quando aconteceu? Sim, eu vi tudinho. Eu estava... Na verdade, eu estava sentado no banco ali assistindo o pessoal ensaiar, né? Aí eu estava voltando já pra casa. Eu estava vindo entrar aqui também. Eu faço esse trajetório, sobe em cima da calçada, entra aqui, né? Aí eu cheguei no meio do caminho ali, eu vi o alarme do carro disparado. Aí eu olhei pra ver se era o meu, eu olhei e vim correndo, né? Vim que era e vim correndo. E viu o carro ali já batido, ali cheira longe e a moça no chão. Aí a hora que eu cheguei, eu fui lá dentro do carro pra conversar com o rapaz, pra ver quem que era. Ele beba, não conseguia falar nada, só levantou lá e caiu. Beba. Tá, beba. E a moça, como é que ela está? O que foi atropelar? A moça, ela ficou um tempo no chão, só que ela levantou e foi tomar banho. Ela tomou banho e ela pegou e voltou. Ela está machucada. Como ela machucou? Ela machucou o braço, machucou a coxa, machucou o pé também. Ela está ferida, ela ficou ferida.